Olá galera, beleza? Gabriel Bonani aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar um acessório para você colocar a sua Renault Duster ou então Duster Orochi. E esse acessório é o descansa-braço que você pode colocar aqui no painel do carro, né? Para você dirigir e tal, descansando o braço, fica bacana pra caramba, um apoio para você descansar o seu braço, que é um acessório simples, fácil de instalar e também muito barato, tá? Vou deixar no link da descrição aqui para você comprar. E agora bora para o vídeo para mostrar como que fica instalado na sua Duster, Duster Orochi, ok? Bora para o vídeo. Pessoal, então estou aqui com essa Renault Duster Orochi e eu vou mostrar para vocês o que o cliente colocou para ficar mais confortável, que é interessante para você estar querendo colocar. Mesmo você tendo uma Duster, então uma Duster Orochi, você pode fazer isso. Original de fábrica, a Duster, ela não vem com o descansa-braço. Dá uma olhada. E ele colocou, ele comprou esse acessório, consegue comprar. Se você quiser comprar, no link da descrição eu vou colocar onde ele comprou, um preço bacana pra caramba. E assim, ó, é muito fácil a instalação. Você vai colocar na onde tem o porta-copos, tá vendo? É facinho, você coloca e aí você tem esse descansa-braço com o compartimento também para você guardar alguma coisa se você quiser. E aí você fecha tudo certinho, olha como é que fica legal. Isso aqui é mais para você ter um conforto a mais se quiser dirigir. Por quê? Quando você está dirigindo o carro, por exemplo, aqui agora, né pessoal? Você vai dirigir, beleza, está aqui e tal, normal. Só que quando o carro tem um descansa-braço, um apoio, fica muito mais confortável depois, sei lá, para mudar a marcha aqui, ó, fazer aqui, ó, tá vendo? Dirigindo e tal, para mexer no volante, do jeito que você quiser, entendeu? Se você gosta do descansa-braço, é bem interessante. Esse aqui, ó, ficou bem legal, tá? Ficou, assim, eu recomendo. É barato, você consegue colocar aqui, ó, o descansa-braço. Se você quiser saber mais aonde ele comprou, se você quiser saber mais também sobre essa Renault Duster, avaliação completa, etc., no link da descrição tem o vídeo aqui, você confere lá, beleza? Valeu e até a próxima!